Boa tarde, boa tarde, pessoal. Eu sou a Polly, sou especialista em bolo vertical e hoje a gente vai falar de bolo vertical. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, eu trouxe esse assunto aqui porque eu percebi que nem todo mundo conhece o bolo vertical. Então, eu resolvi trazer aqui alguns tópicos pra gente deixar isso bem claro, tá bom? Bom, se você já fez bolo vertical, se você já viu bolo vertical, você vai perceber que não é algo muito comum, né? Porque a gente não vê muito isso na internet. Então, é por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui, tá bom? Lembrando, a gente tem live todo domingo e toda terça-feira. Provavelmente, vai ficar por volta das 11 horas mesmo, tá bom? 11 horas aqui, 11, meio-dia, 1, 1, 1 e meia daí, tá bom? Então, se você quiser aprender mais sobre bolo e bolo vertical, fica ligado nas lives, tá? Então, vamos lá, minha gente. O que é o bolo vertical? Basicamente, o bolo vertical é aquele bolo que a camada de recheio e a camada de massa ficam em pé. Isso mesmo. E é exatamente isso que eu ensino, tá? Esse bolo vertical, muita gente confunde bolo vertical com bolo de camada normal. Mas por que as pessoas confundem isso, né? Porque, basicamente, a pessoa pensa, nossa, bolo vertical significa bolo que fica na vertical. Ou seja, bolo alto, né? Então, já recebi muitas perguntas falando, ué, como assim? É exatamente por isso, tá? Então, tem essa diferença de bolo vertical, bolo vertical com a camada de massa e de recheio em pé. Esse, sim, é o bolo vertical, tá? E tem também o bolo em camadas, que é totalmente diferente. Por que que é diferente? Porque são montagens diferentes, tá bom? Eu trouxe aqui alguns tópicos pra gente falar, pra eu não esquecer de falar nada com você, tá bom? Vamos lá, então. Oi, Arthur, tudo bem? Vamos lá, então. Ó, a diferença de um pro outro, né? Em relação ao bolo de camada e bolo vertical, é exatamente o que eu falei. A do bolo vertical, o recheio e a massa ficam na vertical, elas realmente ficam em pé. E o de camadas, ele é simplesmente na vertical, porque é o formato normal dele, né? Ele tem que ficar em pé, porque é um bolo. Então, ideal que ele fique em pé, na verdade, né? Mas quando você corta ele, você percebe que a massa e o recheio ficam deitados. Normal, é um bolo comum, tá bom? Independente se é de andar, se é baixo, é um bolo comum, tá? Um bolo de camadas, tá bom? E o que que muda, né, nesse bolo vertical? Por que que eu gosto tanto de fazer esse bolo vertical? Quando eu comecei a fazer bolo, não sei se todos vocês que estão aqui sabem a história, né? Por trás de quando eu comecei a fazer bolo, mas basicamente eu não trabalhava e eu tinha que precisar ficar pedindo dinheiro pro meu marido pra comprar as coisas. E eu não gostava disso, né? Porque eu... Só um parêntese aqui. Eu não trabalhava porque eu não tinha autorização pra trabalho aqui no país onde eu tô, tá? Então eu fiquei esse período sem trabalhar e eu tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu marido pra comprar um monte de forma, pra comprar um monte de coisa. E aí eu resolvi, né, eu vi esse bolo vertical na internet, um vídeo solto assim, porque eu tava realmente pesquisando sobre bolo. E descobri esse bolo vertical e eu falei, nossa, olha que legal, eu vou tentar fazer. E nisso, a minha primeira tentativa foi fazer uma forma retangular. Uma forma retangular que o quê? Que eu tenho em casa, que 90% das pessoas têm em casa, uma forma retangular normal. E aí eu comecei a fazer esse bolo, vi que ele ficava em pé, nossa, é bem diferente, mas também eu percebi que eu não precisava comprar um monte de coisa pra fazer. Então foi por isso que eu comecei a fazer bolo vertical. Então com o tempo, eu só fazia bolo vertical, eu mal fazia bolo de camadas, né? Eu só, eu comecei a fazer bolo de camadas depois que eu comecei a comprar as formas, mas pra realmente testar mesmo. Até porque quando a gente faz bolo, a gente tem que saber fazer as variações do bolo, né? Não adianta ficar travada aqui só no bolo vertical. E é por isso que eu comecei a fazer bolo vertical e eu não parei mais, porque realmente foi uma vantagem pra mim, pelo fato de não ter um monte, um monte de forma, tá? Porque que ele, além disso, né? Além dele ser muito fácil, porque você não precisa de muitos utensílios, né? Você também pode perceber que ele é mais rápido de fazer. Se você for fazer, por exemplo, sei lá, cinco bolos, você vai perceber que você pode fazer essa montagem em escala. Por quê? Quando a gente vai fazer uma coisa que tem os mesmos processos, é muito mais fácil quando a gente pega, faz o processo. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô montando um prato. Vamos supor, um prato de restaurante mesmo. Tô montando um prato. Então, lá quando você assiste o Masterchef, não tinha lá, é que a hora não tá mais a Paola, né? Mas lembra da Paola falando, vai na ordem, vai na ordem na hora de montar os pratos? Então, a pessoa ia lá, colocava lá, vamos supor, o arroz, como se o Masterchef fizesse arroz, mas tudo bem. A pessoa ia lá, colocava arroz em todos os pratos. Aí, a pessoa ia lá, colocava carne em todos os pratos. Aí, colocava salada em todos os pratos. Quando eu falo montar em escala, é isso. Por quê? Porque o bolo vertical permite com que a gente faça isso. Afinal de contas, a gente tem a massa aqui na nossa frente, e a gente vai simplesmente passar recheio, passar recheio, passar recheio em todas elas. E aí, a gente vai montar esse bolo, tá? Então, não precisa, por exemplo, ah, eu vou pegar um bolo, vou montar esse bolo, vou montar outro bolo, então, vou pegar aquele bolo, separar e vou montar. Não, dá pra fazer tudo de uma vez, tá? Considerando, claro, que tenha tudo o mesmo recheio. Apesar que não, você poderia fazer também, sairia um pouquinho da escala, mas daria pra fazer também se fosse recheios diferentes, tá? Porque o movimento de montar esse bolo seria igual. Então, daria pra agilizar também, tá bom? E como eu falei, ele não precisa também de várias formas, né? Pra você ter ideia, eu uso essa forma aqui pra fazer o bolo vertical. E com essa forma, eu consigo fazer bolo vertical com... Deixa eu só... Por causa do barulho. Eu consigo fazer bolo vertical com essa forma, bolos verticais de 10 cm de diâmetro. Eu falo 10 cm de diâmetro, tá? De diâmetro, consigo fazer de 15 cm de diâmetro, de 20 cm. Por quê? O que manda não é o tamanho da forma, tá? É a quantidade de massa que a gente vai fazer. Então, realmente, foi por isso que eu gostei muito e agilizou muito o processo, porque eu não precisava ficar, sei lá, comprando 500 mil formas pra fazer vários bolos de vários tamanhos, tá bom? E também, gente, ele é diferente, né? Porque quando você corta o bolo, a pessoa se surpreende, porque o que é esperado, né? O esperado é a pessoa cortar o bolo, ver aquelas fatias de massa, recheio, massa, recheio, massa, recheio. Só que no bolo vertical é diferente, né? Porque as fatias vão estar com os recheios e as camadas em pé. Eu acho que eu tenho um bolo congelado aqui, cortado. Deixa eu ver se eu acho. Pera aí, só um minutinho. Ó. Não sei se vai dar pra você ver, tá? Mas, sim, esse bolo tá congelado. Tem camada de massa, recheio. Ó. É que tá refletindo aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Ó. Massa, recheio, massa, recheio. Massa, recheio. Massa, recheio. Tá vendo? Por quê? Porque quando a gente corta esse bolo, a pessoa vê um formato diferente, né? E acaba se surpreendendo. Aliás, eu vou até deixar na geladeira porque eu vou comer esse bolo. Pera aí, gente. Não saia, não. Então, por isso que esse bolo é tão legal de fazer, tá? Porque exige menos tempo. Exige menos utensílios. E também ele fica bem diferentão, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra você o que que eu uso pra fazer esse bolo, tá? Além da forma que eu já mostrei pra você, basicamente eu uso plástico filme. Não precisaria ser um plástico filme, poderia ser um pedaço de acetato. Poderia também. Apesar que o plástico filme é importante pra você proteger da geladeira. Mas, nesse caso, seria pra proteger do frio da geladeira. Não pelo fato de ser um bolo vertical, tá? Tem também o papel manteiga. Eu uso papel manteiga pra assar esse bolo. E uma faca. Essa faca aqui é grandona, mas você poderia também fazer com uma faca pequenininha de serra, tá? Eu acho mais fácil com a faca grande porque fica mais fácil de cortar ele. E esses são os utensílios que eu uso pra fazer. Claro, né? A gente tem que pensar que tem que fazer o bolo. E fazer o bolo requer o quê? Uma batedeira, ou talvez um pote, se você for fazer uma massa de método direto. Então, dois potes, né? E um fuê pra você mexer. Se você não tiver um fuê, pode ser uma colher de pau, uma colher qualquer, enfim. Mas dá pra fazer somente com esses utensílios aqui. Dá pra você fazer o seu bolo vertical e também montar o seu bolo vertical, tá? O que mais? O que que geralmente as pessoas, quando tentam fazer esse bolo vertical, coisas que eu também errava muito quando comecei a fazer, tá? O ponto do recheio. Por quê? Se a gente coloca um recheio muito firme, esse recheio vai ser um caos pra você espalhar ele na massa. Na verdade, esse erro poderia acontecer com qualquer pessoa, mesmo que estivesse montando o bolo de camada normal, tá? O que aumenta, o que agrava, entre aspas, esse errinho no ponto do recheio é porque o nosso bolo é vertical. Então, ele vai ficar uma camada bem grandona assim, né? Então, você tem que espalhar esse recheio. Se esse recheio estiver muito firme, você vai ter muito trabalho pra conseguir espalhar esse recheio na massa. Por quê? Porque você vai ter que pegar um recheio que tá duro e fazer assim com a faca, né? Fica repuxando, repuxando. E aí a massa pode quebrar, tá bom? Mas esse é um dos erros que pode, né? Que você pode ter aí na hora de você fazer o seu bolo. Você vai falar, ah, dá muito trabalho. Não. É só o ponto do recheio que teria que ser um pouquinho mais firme. Mais mole, desculpa. Mais mole, mais cremoso, tá? Aqui eu tenho um brigadeiro. A ideia era fazer um bolo com ele, mas eu acabei comendo metade. Vou ter que fazer mais. Ó, vou pegar uma colher ali, tá? Ó, esse recheio aqui, ele é um brigadeiro. Olha como ele tá cremoso. Ele tá fora da geladeira, até porque eu fiz ele ontem. Então, ele tava naquele tempo de descanso. E ó, ele tá firme, ao ponto de não soltar da colher. Mas, ao mesmo tempo, ele tá cremoso, a ponto de eu conseguir espalhar ele com muita facilidade. Tá vendo? Eu fiz uma live, há um mês atrás, mais ou menos, mostrando como é que eu faço o brigadeiro. E também como que eu vejo o ponto do recheio pra você fazer o bolo vertical, tá? Então, se você não assistiu, você pode voltar lá no feed e assistir, porque tá bem legal até a receita do brigadeiro. Nesse caso aqui, é um brigadeiro que eu tô fazendo teste. E é um brigadeiro de café. Então, a receita vai estar diferente. Mas, a cremosidade é sempre a mesma, tá? Porque o ponto sempre vai ser o mesmo. Também, as pessoas acabam colocando muito recheio. O que eu tô falando de colocar muito recheio? É tentar colocar, sei lá, o dobro da altura de recheio se comparado com a massa. Então, o que que vai acontecer? Gente, esse recheio vai, ó. Porque lembra que a gente não usa cinta de contenção, tá? Eu não sei se... Não, não falei aqui ainda. A gente não usa cinta de contenção, porque a montagem é diferente. Então, quando eu começo a montar esse bolo, se eu tenho muito recheio, muito recheio, você vai perceber que ele vai começar a espalhar. Então, quando ele espalha, ele sai do seu bolo, certo? E faz uma meleca. Então, é importante você saber a quantidade de recheio. O que que eu geralmente uso? Se a massa tem, vamos supor, um, dois, vamos supor, tá? A massa tem um centímetro de altura, a massa do bolo. Eu uso meio, 1.75 centímetros de altura de recheio, tá? Não mais do que isso. Ah, então quer dizer que esse bolo não tem recheio? Tem, você viu lá a quantidade de recheio que ele fica. Só que você não pode exagerar, como tudo na vida, né? Não dá pra colocar tudo, né? Então, quando a gente faz esse bolo, a gente tem que tomar cuidado na quantidade de recheio. E essa quantidade de recheio, a gente tem que pensar também, não só no bolo vertical, mas no bolo de camadas também. Porque a gente não fica colocando, sei lá, meio quilo de recheio numa camada só, você concorda? E é a mesma coisa, tá? Então, pra tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E no bolo vertical também acontece isso, tá? É importante a gente colocar a quantidade de recheio certa, tá bom? Então, a proporção que eu falei é essa, tá? De mais ou menos 1 centímetro de massa pra meio centímetro a 1.75... Desculpa. 1 centímetro de massa pra 0.5 de altura de recheio, ou no máximo 0.75, tá bom? Mas menos do que 1 centímetro, porque o ideal não é você colocar a mesma quantidade da altura da massa e da altura do recheio, tá? Deixa eu só abrir a porta pra Rosa ali, que ela tá gritando, tá ouvindo, né? Peraí. Voltei, gente. Espero que vocês não tenham saído. Então, a quantidade de recheio sim importa. O que importa também é a quantidade de calda. Assim como qualquer bolo que a gente vai fazer, a gente tem que saber dosar a quantidade de calda. A Rosa tá fazendo barulho. A gente tem que saber dosar a quantidade de calda desse recheio, dessa massa. Por quê? Quando a gente coloca muita calda, essa massa vai despedaçar inteira. E isso não quer dizer que acontece só com o bolo vertical, tá? Acontece com qualquer outro bolo. Lembra que eu comecei a fazer teste com bolo de camada? Exatamente pra descobrir que não é só o bolo vertical que tem problema de colocar muita calda. É sim a questão da massa do bolo e não necessariamente a montagem desse bolo, tá? Então, não pode colocar muita calda. Ô, amor, só um minutinho, gente. Ô, amor, pega aqui pra mim. Voltei. Então, tem essa questão de colocar muita calda. Colocando muita calda, essa massa vai des... Ela vai quebrar inteira, tá? Por quê? Quando a massa tem muita calda, ela não consegue... Ela consegue absorver tudo, mas ela fica quebradiça, né? E isso aconteceria com qualquer outro tipo de bolo também. O bolo de camada também acontece. Já fiz o teste, tá? E realmente, ele começa a... Ele absorve toda aquela calda. Toda. E tem duas opções. Se você coloca muita calda numa massa amanteigada, ela começa a jorrar água. Depois que o bolo já tá praticamente pronto, ele começa a jorrar água por baixo, tá? Mas se você coloca numa massa, sei lá, uma massa de método direto, por exemplo, essa calda começa a... Ela começa a causar a quebra dessa massa, né? Então, realmente, não é recomendável colocar muita calda em nenhum tipo de bolo, tá bom? Então, inclusive, se você faz bolo de camada aí e seu bolo tá quebrando, pode ser exatamente isso, tá? Excesso de calda. Como eu falei, também tem outro ponto que a gente não faz cinta de contenção. E é por isso que é tão importante a quantidade do recheio, tá? A quantidade certa do recheio. A gente não faz cinta de contenção porque basicamente não adianta, tá? Porque a gente tem um bolo que parte do recheio vai ficar preso na parte de baixo desse bolo, tá? Lembra que a gente tá falando de um bolo que o recheio está no ponto correto e que a quantidade está no ponto correto também, tá? Numa quantidade correta. Então, quando a gente tem esse bolo vertical, você percebe que parte do recheio, né? O recheio vai ficar em pé, certo? Então, parte dele vai ficar presa na parte de baixo, no cake board. E na parte de cima não tem como vazar, né? Imagina um copo nessa garrafa aqui. Como é que vai vazar a água daqui? Só se eu virar, certo? Sendo que aqui tem um fundo, como é que vai vazar? Não vai vazar. Então, é a mesma coisa. A gente não coloca cinta de contenção. O que a gente faz? A gente coloca a quantidade correta de recheio e o ponto do recheio também é importante, tá? Então, não tem cinta de contenção, tá bom? E também na hora de cortar o bolo. Por quê? Quando a gente vai cortar o bolo, eu não sei como é que você corta o bolo aí. Se você tá assistindo aí, dá uma... Me mostra aí como é que você faz pra cortar o bolo. Você corta o bolo em formato de triângulo ou você corta o bolo naquelas fatiazinhas bem fininhas? Por quê? O bolo vertical, você tem que mostrar, né? Você teve aquele processo inteiro de fazer o bolo vertical. E o que você vai fazer? Você vai lá e corta em camadas bem fininhas. O que vai acontecer? Você não vai ver o resultado. Você tem que cortar naquele sentido... Sabe quando a gente corta a torta? Que você corta a fatia em triângulo, assim? É em triângulo. Não sei o que eu tô querendo mostrar. Triângulo, triângulo. Você sabe o que é um triângulo. É. É isso. Ele fica mais bonito, Lori. É. Ele fica mais bonito. E também no bolo vertical, você consegue mostrar o processo que você fez, né? Mostrar que é realmente um bolo. Na primeira vez que eu fiz bolo vertical, uma das primeiras, na verdade, quando eu fiz esse bolo, eu cortei ele em camadas bem fininhas. Sabe quando você vai... Você tem um círculo aqui e você vai cortando ele reto e depois você corta ele em quadradinho? Eu fiz dessa forma. Viu o efeito do bolo vertical? Não. É a mesma coisa, Lori. A Lori tá falando que nunca cortou um bolo vertical. É a mesma coisa de um bolo comum, tá? Só que a forma de cortar sempre vai ser triângulo, sendo que o outro bolo, você tem a opção de cortar triângulo e cortar aquelas fatias fininhas. No bolo vertical é sempre triângulo, tá? Porque senão você não vai mostrar o seu resultado. Depois eu vou pegar um reels que eu fiz. Lá no começo do Instagram, acho que nem foi nessa conta ainda, eu vou ter que procurar. Mas eu cortei o bolo vertical em camadas bem fininhas, que nem eu tava falando pra vocês. E realmente não apareceu o resultado, né? Aparece um negócio muito estranho. Enfim, mas você tem que cortar em triângulo, tá bom? E, gente, eu falei aqui pra vocês sobre ponto de recheio, eu falei sobre quantidade de recheio, falei sobre cortar esse bolo e como é que eu sei de tudo isso, né? Na prática, né? Por quê? Porque eu testei muito esses bolos e eu tive algumas experiências que não foram tão boas na época que eu tava testando. Hoje eu já sei bonitinho e tanto que eu ensino pra vocês no guia do bolo vertical, tá? Mas, antes, na época dos testes, não sei se você já fez teste na sua cozinha, mas geralmente os testes saem meio estranho, assim, né? Você começa a aprender e tal e começa a aprender com os testes, com os erros aí você vai aperfeiçoando. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fiz um bolo com um recheio extremamente firme, mas muito firme. E eu resolvi montar esse bolo. Eu tive... É sério, eu devo ter ficado uns 20 minutos só pra espalhar o recheio. E depois que eu fui me tocar, que o problema era o recheio. Não era que eu tava ficando lá e dá muito trabalho. Não. Essa foi a primeira vez que eu tentei fazer, tá? E realmente deu um trabalho danado pra fazer esse recheio ser esparramado na massa. E pra piorar, eu coloquei um recheio extremamente mole em cima. Só que como eu não tinha conseguido esparramar o recheio de baixo, deixa eu só dar o cenário pra vocês, né? Tava eu mandando um bolo vertical de brigadeiro de limão siciliano e eu coloquei em cima um creme de caramelo. Maravilhoso creme de caramelo. Então, eu fui montar esse bolo. Eu tentei esparramar esse brigadeiro no bolo e não consegui de jeito nenhum, porque eu tinha perdido a mão nesse brigadeiro na hora que eu tava fazendo. E aí eu comecei a esparramar, a massa começou a quebrar. Ou quando a massa não quebrava, a massa... A massa não, o recheio começava a desgrudar da massa. Então, deu um trabalho danado, tá? E pra piorar, como eu não tinha conseguido esparramar direito o brigadeiro, o que que eu fiz? Ah, então eu vou complementar com o creme de caramelo. O creme de caramelo era literalmente um creme, tá? É como se fosse um caramelo toffee, só que com manteiga batida assim no mixer. Ai, fica uma delícia. Mas ele é muito mole, ele é como complemento do recheio, não como recheio principal, né? E aí eu resolvi complementar com o creme de caramelo. Mas eu coloquei muito, assim. Na hora que eu fui montar, mil, sério, esse bolo, ele começou a sair os recheios pelas laterais, assim, literalmente, ele saía recheio pela lateral e também ele quebrava, por quê? Tava muito peso, porque eu quis complementar com o creme de caramelo, coloquei demais e além de transbordar pelas laterais, eu percebi também que a massa começou a quebrar porque tava muito pesada. Então, assim, não foi uma experiência muito, muito, muito legal, tá? E teve um outro ponto também que eu descobri em relação à calda, o que foi que aconteceu? Eu falei, ah, a massa já era super úmida, super. E era um bolo de laranja e eu queria colocar uma calda de laranja também, olha isso. E aí eu falei, nossa, vai dar um gosto muito legal, né? Quando eu colocar essa calda de laranja num bolo que já tá de laranja vai ficar super forte o gosto e eu adoro laranja. E resolvi colocar um monte de calda ali. Na hora que eu fui montar, essa massa começou a quebrar. Nossa, eu não sei nem como é que o bolo conseguiu ficar em pé. Ele ficou em pé, ficou. O bicho tava guerreiro ali, mas tinha muita calda e ele começou a quebrar inteiro. Então, por isso que eu chego aqui falando pra vocês tudo isso com tanta propriedade. Porque isso já aconteceu comigo e eu tô falando, olha, essa parte aqui você não faz, essa parte aqui você faz. Tá? Claro, né? Eu entro muito mais em detalhes lá no guia do bolo vertical, mas o que eu consigo passar aqui pra você, com certeza eu passo. E o que eu recomendo realmente é não coloca muito recheio, coloca o recheio no ponto certo e coloca uma calda de forma moderada. Tá? Então, e como é que você sabe qual a quantidade de calda que você coloca na massa é testando, Esses dias eu recebi uma pergunta na caixinha aqui do Instagram e realmente é testando, não tem uma regra, né? Porque geralmente a pessoa fala assim, ah, massa amanteigada é mais firme, então tem que colocar mais calda. Massa de método direto? Não, não. Na verdade, quando eu falo que a quantidade de calda varia de acordo com a massa, não é um método de preparo da massa, é a massa em si. Então, se eu tô fazendo uma massa de método direto aqui, de baunilha, e você tem uma receita aí na sua casa, com certeza a quantidade de massa, com certeza a quantidade de calda que a minha aceita e a sua aceita, com certeza vai ser totalmente diferente. Porque realmente muda de acordo com a massa, tá? a massa receita, não massa método de preparo. Tá bom, minha gente? Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários. Ou se não, quando eu postar esse vídeo, ele vai ficar lá no IGTV, né? Então você consegue fazer o seu comentário ali, a sua pergunta ali nos comentários mesmo. E depois eu venho pra responder, se for o caso, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, eu respondo, pode ter certeza. Tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia, adorei bater esse papo aqui sobre bolo vertical com vocês, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse bolo vertical que muita gente nunca nem ouviu falar, tá? E é isso, minha gente, boa terça-feira pra vocês, obrigada pela companhia. Lembrando que a gente tem live domingo, eu tenho que ver qual que é o tema da live de domingo, mas, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, não, não tenho fácil. Então eu vou contar lá nos stories, mas teremos live no domingo provavelmente por volta da uma da tarde aí, tá bom? É isso, meu povo? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até domingo. Tchau!